A roda mata! 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 Aê! A roda mata! Nós vamos! Pessoal! Só uma coisa aí... Só para falar... E aqui também, a gente está fazendo a fita. Isso é um protesto, uma manifestação contra uma empresa, porque a menor responsabilidade social envenena os trabalhadores, envenena toda uma região da Baixada Santista. E agora, sem a menor consideração, ainda quer admitir trabalhadores doentes, trabalhadores que estão morrendo. Já mais de 10 trabalhadores morreram devido ao veneno da Ródia, que foram envenenados enquanto trabalhavam. Isso aí é assassinato, o que está acontecendo. Nós temos todos manifestados, temos que chamar a comunhão, a comunhão pública, e muitos já esqueceram do que a Ródia fez. A Ródia contaminou a Baixada. Quem gosta de ir para a praia, vai lá e tem água contaminada. Outros distritos, distritos químicos, estão junto com a tomada de água nessa veste. Então, a nossa região é a região com maior índice de câncer do Brasil. Irá no poder, para admitir, para não poder admitir a empresa agora. Tem que ter metido os trabalhadores, para não ter mais testemunhas. Hoje, na Ródia do Brasil, foi entregue para o Bolsonaro do presidente, o Bolsonaro do presidente, que a França, o governo da França era maior, teve muito maior, e foi contaminado. Então, ele é responsável por isso. Ele tem que assumir suas responsabilidades. E temos que parar as demissões que estão ocorrendo lá. Porque essas demissões, elas só têm o objetivo de se lembrar dos trabalhadores. Então, essa manifestação, que nós vamos ainda fazer por mais de meia hora, é para chamar a atenção, para acompanhar o público, que eu lembro dessas contaminações, desses envenenamentos que ocorreram, é envenenamento da população, é envenenamento do trabalhador. Porque a Ródia era consciente do que fazia, porque ela já tinha contaminado uma região de França. E agora veio contaminar o Brasil, sabendo o que estava fazendo. É o pó da China que está espalhado. É o hexaclorobenzeno que está no sangue de todo mundo aqui. E os trabalhadores que estão com câncer, companheiros que têm que fazer transplante, companheiros que perdem órgãos, companheiros que estão cheios de novos, que estão fazendo cirurgias, companheiros lá de Minas, que foram informados agora, tirou 15 rodas, e assim por diante. A Ródia contaminou, a Ródia envenenou a região, envenenou seus trabalhadores, a Ródia está matando os trabalhadores. Não é pouco que a gente está falando da Ródia mata, porque a Ródia mata mesmo. A Ródia envenena, a Ródia não contamina, ela envenena. Ela sabe o que está fazendo. O veneno está todo lá na região. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.